Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano B com o Zextreme Treino Mais um vídeo de GTA no canal pra vocês da saga das corridas dos X... Ai meu Deus, dos Xtremes bolados Ih, mais uma corrida época que a gente tá... Galera, a gente tá correndo tanto galera que tá acabando o... Como é que fala? As opções Nós vamos ter que começar a fazer aquelas corridas demoníacas Aquelas acrobáticas que não tem... Que não tem como fazer, véi Aquelas acrobáticas do capiroto Que você fica duas horas só pra passar uma corrida Provavelmente a gente vai tá começando a fazer elas Se vocês acham que... Que isso é mais engraçado, que é melhor fazer elas... Eita, rapaz, vocês avisam aí nos comentários Deixa seu like aí, assista o vídeo, passa no canal da galera lá E fiquem com o vídeo Todo mundo... Cadê todo mundo? Morreu? Cadê? Eu tô aqui É Tá bolado, Beiko? Eu não, quem falou isso? Tá quieto, cara Tá bolado, né? Tá bolado, né? Botei um capacete off-road preto rosco boladão Pesadão Vou encostar mais mil Corazão pra correr aqui Que tudo é a bobeira Passa 10 mimim que eu tenho certeza que eu vou ganhar isso Corazão, corazão, tipo uma meganistão Parabéns Moto? É Correr Não é? O cara escolheu a moto? É de moto? Nossa Eu também escolhi a moto Ah, tá de sacanagem Ô Big, o que aconteceu? O Big trolou Nossa, pegou fogo Pegou fogo Eu já virei um mortal aqui porque eu sou maluco Ai meu Deus, eu vou cair fora Tá bom, tá bom O Rafa foi pra parede, ele não tá entendendo Corre tanto assim Ninguém manda outro vídeo ronda bis É, pois é Mer Acelera a moto Vai Não Vai, agora é a hora do mortal, moleque doido Uh Jesus, o que tá acontecendo? Ah, acelerar o repertório, ele não desce Então tá bom Tá pegando fogo nos anéis Sai, Dê, que tá à frente Uh De novo, mais um Ai meu Deus, vai dar não Não vai dar não Não, lá vem ele, velho Nossa, deu Não, eu passei, eu passei sem trolar Eu passei normal por você também, cara Aham Vamos Douglas, para de trolar, velho Agora você me fechou, nem bem Beleza, se você quer trolar, não vai trolar Beleza, tá querendo trolar Só que tu não entende nada Mas tá aqui pra competir Não, não dá pra virar mortal nessa, não Eu ia, mas não deu certo, não Fica de trás Não, 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 não Mano, a moto não consegue subir o bagulho, velho É, mano E a câmera ainda fica virando A moto tá morrendo, velho A minha moto também tá morrendo A moto tá morrendo Calma, velho Agora pegou o turbo, o Mark 3 dormiu aqui Vai moto Nada Agora dá pra virar mortal Vou virar até dois Mais um Olha esse beco passando voadão ali, velho Não vai não O beco tá trolando, mano Olha o beco, velho Ô, Marfio, essa moto nossa aqui não vale nada, não Vale não, velho Não vale não Então Vamos lá que eu vou ganhar esse negócio Já era Vamos, já era Agora eu tô Nossa, vai pegar no fogo Uhul Estou muito na frente, mano Eu tô fudido Já era Não Eu tô ganhando vários RP Virando uns mortal aqui Aham, sei É sério? É pior que ganha mesmo, cara Calma Tchau Tchau Tô nem te vendo, moço Cara, tem maldade no coração Eu passei pelo lado, rapidão Não, velho Tô inciso Como é que tu me passou? Rafa, rafa Como assim? Ué, não sei Você que tá falando aí Mano, eu passei tudo, velho Passou não, moço Tô culpado, mano Que jogo troll, mano Como é que tu passou alguém, Renan? Não sei Tava o beco no meio da rua Eu passei no gás Tá vendo coisa Tá, tá, tá Caraca, eu tô até sonhando em te passar, hein Então Os cara tá doido O Rafa toda hora ele passa por baixo Tô manjaneiro Ó, a treta Eu só aproveito a treta Vaza, Matheus Vaza, Matheus Então tá bom, então Corta, corta, corta Vai, vai, vai Pega ele, mafio Vamos pegar ele Vamos pegar ele Mas não dá, não dá pra rodar Ó, por que sua moto corre mais que a minha? Nossa, é meio cocô aqui, hein, White Não, tipo, a pista não foi bem feita, tá ligado? Fala E tu tá com a moto ruim também E tu tá com a moto ruim também E tu tá com a moto ruim também E tu tá com o potinho aqui Sim Eita com aquela bate lá Quanto céu, hein, Rafa? Devia ter pego o outro, velho Vamos moto Eu vi que tinha essa Eu só dei Eu nem vi que ia Olha que tá parado ali Vou virar doido Vou virar doido Foi dois Meu Deus do céu Cara, o Benco tá voando muito longe Nossa, eu passei o checkpoint, cara Nossa Já era GG, Game Over Valeu Nossa Eu vou passar o Benco Maldito Eu virei dois mortais, velho E passei o checkpoint Eu vou passar uma fileira Eu vou passar uma fileira Vai, dois mortais, Big Vai, Big Que que é isso, velho? Ah, velho Que sacanagem O louco Ao menos dois mortais, Dei Tá valendo NC no porquinho da Indy Que bom, cara Hoje sim Hoje sim Hoje não Mais um, vai dar Hoje não Hoje não Mais um Hoje não 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 Hoje sim Morreu Que morreu Ao menos Virei dois mortais Beleza, galera Esse foi o nosso Vídeo da corrida Maroto Uuuu Uuuu Ei, 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 irmão Tá maluco? Tá me vendo aqui não, rapaz? Tô passando pela esquerda Aqui, de boa Tô jogando esse carro Pra cima de mim Olha lá, empinando ainda Olha, tirando onda Sai Eita, segura Segura Segura, sai da frente Meu Deus do céu Eita Por que que parou de empinar, moço? Vai, empina essa lambreta Véi Ô, louco Galera Se você Ai, meu Deus Se você ainda não deixou Seu like Deixa seu like Eita Eu faço acrobacia Até jogando normal Já falei pra vocês Galera Se não deixou seu like Deixa seu like aí Galera Se não é inscrito Se inscreva Passa no canal dos malolos E valeu Falou E é nóis Uuuu